Bem, deixa eu contar pra vocês sobre a entrega total. Houve um artista, meu irmão, que tocava o melhor violino, o melhor violonista dos Estados Unidos. E ele então aceitou a Jesus, mas era um homem que tinha o dom mesmo de tocar. Ele saia e subia a escada da casa dele tocando violino, descia tocando, ia pra mesa jantar tocando. Mas só que ele ainda tocava músicas do mundo. Ele era crente, ia se entregue a Jesus, mas ainda tocava, gostava daquelas músicas orquestradas, que ele tocava na orquestra, como maestro. Um dia ele ouviu uma voz dizendo, entregue tudo para mim. Faça a entrega total para mim de tudo. E ele então, como ele era batista, da igreja batista, pensou, o que eu vou entregar? Porque a igreja batista sempre gosta muito de músicas assim, né, clássica, mesmo que não seja evangélica, coisa semelhante. Aí ele foi dormir, aquela noite, ele ficou preocupado, pediu tanta misericórdia. O que falta eu me entregar? Eu já me entreguei de tudo a Deus, entreguei de corpo, alma e espírito. Aí ele teve um sonho, que eu acho que foi pra ele. Você se entregou pra Jesus. O teu violino você não entregou pra Jesus. Seu violino ainda tá sendo do mundo, tá sendo do mundo, tá tocando música do mundo. Aí quando acordou, ele até chorou e disse, Senhor, a partir de hoje, nunca mais vou tocar música do mundo e nunca mais tocou. A senhora, irmãs e irmãs, nós os entregamos, fazemos a entrada total a Deus do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Mas tem uma coisa em nós que ainda não está convertido. Às vezes é a saia do irmão que tá rachada, que não tá convertida. É do mundo essa saia rachada, é ou não é? É de Deus ou do mundo? Às vezes é uma moda bonita, que armachou, fez o vestido bonito. Mas já se entregou, mas não entregou tudo e tudo ainda para o Senhor. Então, essa entrega total a campanha, meus irmãos e irmãs! Às vezes o irmão se entregou para Jesus de tudo. Às vezes ele tinha tanta bebida alcoólica lá na sua geladeira. E agora, de vez em quando, ele leva um garrafão de suco de vinho. Põe na geladeira lá uma cervejinha. Um pouquinho só, caracu. É muito forte a cerveja caracu. Beber um pouquinho da cerveja caracu. É, meu irmão, você não tá te põe na cabeça, mas tem muitos assim. Tem? Tem ou não tem, igreja? Tem! E como tem, meus irmãos e irmãs? Tem! 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 Ela não entregou o seu cabelo também para o Senhor. Ela manda no seu cabelo. Ela não faz como a Bíblia manda. Ela manda o seu cabelo. Ela corta. Ela vai na manicure. Faz aquele espinhão de passarinho lá mesmo. Fica mais bonito. É ou não? É! Olha, meus irmãos. Jesus tá aí. Deus me revelou esta semana, meus irmãos. Sobre a entrega total a Deus. Sobre a entrega total a Deus. É verdade, meus irmãos. É verdade, meus irmãos. O costume que Ele era do mundo. Muitas das vezes ainda fala. Virgem Maria! Nossa Senhora! Não sei do que lá, né? Fala, não fala! 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 Irmãos, que já estão sentindo a palavra. Imagine quando começaram a campanha. Imagine, irmãos, quando começaram a campanha. Às vezes nós achamos, não, eu estou convertido mesmo. Não tem mais nada. Eu estou convertido. Minha roupa é decente. Mas às vezes tem alguma coisinha ainda. Quem sabe é a música do mundo como aquele artista gostava ainda. Quem sabe esses hinos, meus irmãos, desses cantores que estão aí amigados. Que divorciaram e se casaram com outro e então em adultério. Quem sabe essas coisinhas. Será que essas coisinhas não influem um pouco? Acho que influem muito um pouquinho de fermento. O que acontece? O que acontece, igreja? As meninas não viram um falso profeta. É perigoso, irmão. Nós sermos contaminados. E aceitarmos a palavra. Que eu falo só profeta, irmãos e irmãs. É perigoso que estamos indo para a gente. Que isso não vai ser tão feliz. É perigoso. É perigoso que precisamos. Isso não vai ser perigoso.